Voltando aqui com a parte 11 Continuando aí a fuga Vou ter que entrar aqui de novo Não sei como vou fazer isso Tem uma bomba ali Hum, isso é interessante Será que vai pra lá? Vamos ver se vai pra lá Beleza Então acho que vou ter que jogar aquela bomba ali Né? Ah, não deu tempo Tá bom, cara, eu sei o que tem que fazer já Tem que explodir ali, vai Vai, tudo bem Ah, não deu tempo Ah, para, mano Ah, de novo Vai, filho, entra aí arrombado, caralho Já era Tá que pariu, hein Não creio, vai, deixa eu seguir aqui Então, eu acho que vai, né Tenha paciência, Rubis, nessa merda Tem que ter muita paciência Tá que pariu Tá que pariu Ali, ele bateu o bichinho ali, o amigo dele You're right Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ahahahah! 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 Oh! Ahahahahah! Okay bitch, Ohhhhh! Ahahah! Um.. Ahahah! De novo isso, mano, vai. Não deu nem tempo. Ah, tipo, eu tô voltando, né, pro lugar que eu tava naquela hora. Ah, tipo, eu tô voltando. 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 Ah! 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 e aí e aí a ou a Raid e bluh Warrior Level rising Checkpoint Vichita Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Bom, acho que é aqui, né? Ah, se eu tô próximo do fim do jogo, não sei. Não tenho certeza. Eu não me importo o que custa! Stop that, Martian! Treta, treta, manolada! Tchau, 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 tchau!